Os números da Covid-19 têm aumentado no país. Desde o início da pandemia, o Brasil já contabiliza mais de 24 milhões de casos positivos e 624 mil óbitos. Segundo especialistas, a causa principal tem sido a variante Ômicron, menos letal e mais transmissível. Até o dia 25 de janeiro deste ano, já haviam sido confirmados 380.137 casos positivos do novo coronavírus no Maranhão. 6.166 continuavam ativos e 5.813 pessoas estavam em isolamento domiciliar. O número de óbitos estava em 10.454 e só na Grande Ilha já haviam sido registrados 133 novos casos da doença. A preocupação com a Covid-19 fez também aumentar a procura por testes. Na capital maranhense, um drive-thru foi montado no Parque do Rangedor para atender a população. Quem decidiu enfrentar a fila para fazer o teste, considerou a iniciativa importante. A importância, ela se faz necessária, a testagem, uma vez que existe a convivência familiar e também o trabalho e a gente precisa evitar o espalhamento do vírus. Então, quanto antes a gente detectar, em havendo a presença de sintomas, a Covid-19, a gente evita a transmissão do vírus. Isso aqui a gente fica tranquilo e deixa os outros também tranquilos. Diariamente, aqui no Rangedor, estão sendo realizados 1.200 testes rápidos para detectar a Covid. Em média, em 40% dos casos, o resultado é positivo. Testar e isolar. Testar e isolar. Não é simplesmente testar. É testar e se isolar para evitar a contaminação de outras pessoas. A gente sabe, na verdade, da transmissibilidade, sobretudo agora da Ômicron, que é muito maior do que das outras variantes da Covid-19. Então, é fundamental a gente continuar o processo de testagem. Testando e isolando para que a gente tenha condição de evitar a propagação da doença. Isso. Drive-Thru volta como um serviço auxiliar a essa nossa política de combate ao coronavírus. Nós vimos como foi importante, na primeira e na segunda onda, termos um equipamento desse à disposição da sociedade para que a sociedade possa vir, se testar, identificar a doença, entrar numa política de isolamento, se proteger e proteger todo mundo.